Fica Vamos com Beleza, Beleza Converti-me ao catolicismo há coisa de um ano Sou católico Não se assiste de choque Estava à espera que acontecesse outra coisa qualquer Converti-me ao catolicismo, Bela Tu Como é que isso aconteceu, Eduardo? Apá, aconteceu Sei lá, como é que um gajo converte a uma religião Eu acho que andei à procura Eu era um agnóstico, na verdade não era um verdadeiro ateu Um agnóstico, eu acho que é um ateu sem tomates Já era isso, era um ateu sem tomates E continuo a dizer não ter tomates Mas agora já não sou agnóstico Sou um católico sem tomates O que é que acontece? Acontece que andei ali à procura e tal Houve um dia que Parece que estou a acusar As outras religiões Não me entusiasmaram muito Por uma questão de De dificuldade de praticar, percebes? Porque se tu Por exemplo, se tu tornas judeu Tu tens que ir à procura de uma sinagoga E só há sinagogas em Lisboa Eu vivo em São Pedro Estoril Como é que eu vou para Lisboa agora Para uma sinagoga para ir rezar Se for muçulmano também tem que ir para uma Para uma Os muçulmanos só precisam de um tapetezinho E saber onde é que é o norte O norte é para ali Ora, Meca é ali Tem que ter um tapetezinho Mas isso é quando um gajo Está bem, o tapete tudo bem Mas de vez em quando temos que ir à mesquita, não é? Tens que ir uma vez na vida Tens que ir lá ao Ao Meca Ao Meca Ao Meca Ou então vais ao Meco Ao Meco Ao Meco já fui Sim E pá, budista também Era aquela cena Ai tal, reencarnar Acho que sim Não é muito tua cena Não, não Reencarnar é uma cena que soa Não me soa bem Reencarnar Já reencarnaste Uma coisa de muito físico A cena do reencarnar Encarnar já é Então descobriste esta religião nova Que é o catolicismo Não, é pá Na verdade Dava à procura Olhe o microfone Olhe o microfone Está aqui Passei na igreja da parede E estava Passei na igreja da parede Quando estavam umas Nem foi na hora da missa Eu não vou à missa Não vou à missa Sou católico Não vou à missa Foi numa hora que é uma hora Que estão umas senhoras de idade A rezar o terço E estavam três senhoras de idade A rezar o terço Com um padre Estavam a rezar dentro da missa Dentro da missa Dentro da igreja Dentro da igreja E eu entrei e tal Passei assim Agora vou ali Deixa-me entrar numa igreja Já não me entendi numa igreja Entrei na igreja e tal E sentei-me Ou asvelhei-me Já sentei-me Acho que me sentei Sentei-me E o silêncio Fresco Frescor E aquela coisa O verão é uma boa altura Para ser católico Para ser católico Porque as igrejas Exatamente Têm um ar condicionado Caralças Também é por serem altas Sim, sim Se os menores tivessem uma casa assim Nunca tinha frio Isso é que era Nem calor Calor E então estava ali dentro E elas estavam a rezar O Ave Maria e o Pai Nosso Naquela ladainha Aquilo foi muito bom Ali é que eu percebi tudo É isto que eu quero E então agora Sempre que posso O terço Elas rezam o terço Às seis da tarde É todos os dias E são sempre as mesmas? As velhotas As velhotas São todas as iguais São mais ou menos as mesmas Não são as mesmas Mas vê-se ao padre A rezar o terço Com as velhotas E eu Outras vezes está uma senhora Que deve Que acho que pertence Eu como não vou lá Como não vou lá à missa Eu acho que ela pertence Àquelas que cantam Do coro Ah ok E ela canta também Num terço Eu acho que não era suposto Ela cantar Faz aquela cena do Tu Desateça que é uma igreja Ou é um lar de seriedade? Não, não É uma igreja É a igreja da parede É a igreja da parede Não estou a brincar Não estou a brincar Aliás já tive um encontro Estranhíssimo Na igreja da parede Que eu pensei Que tinha assistido A um milagre Então Eu estou na igreja da parede Já não sei Ou foi a ver o terço Ou foi um dia Que fui mesmo à missa Ah que tu vais De vez em quando Vais mesmo me ver Não, já fui uma vez Ou outra à missa Mas já é maseca a missa Na verdade Eu peço desculpa A todos os católicos Eu também sou católico Mas as missas Devia-se adaptar Aos tempos modernos Devia-se adaptar Um bom scratchzinho Um DJ E há Como nas igrejas evangelistas E a conversa Exatamente E a conversa E a conversa E a gente vai ser mais Ah E Deus curta mal E os abraços Uma coisa mais física Sim E se há uma partezinha Que é uns beijinhos Cumprimentam Há lá uma parte É pá Mas é muito É É muito putor É muito desmaiado aquilo Não há ali fogo nenhum Acho que quando está De mostrar amizade Tenho que mostrar amizade Naturalmente E eu estava na igreja Já não sei como E estou na igreja E de repente Isto é mesmo verdade Sim, sim Vem o ronquial O ronquial Com a flauta? Não Com a túnica Ele está sempre túnico E eu pensei Porra É um milagre É um milagre E o ronquial Passa por mim Bem de frente para mim E eu estou tipo Sentado Tipo Pá tipo Foi hoje Pronto Aconteceu Eu sabia que me ia acontecer Isto a cena E o ronquial Passa por mim E faz assim Vai E sai da igreja O ronquial Pá Se tu me perguntas Onde é que está o ronquial Igreja da parede O ronquial O meu amigo está na igreja É assim Eu Não preciso justificar mais Eu por mim Quer dizer Eu convertia-me Já Se tivesses visto o ronquial Tenhinhas de convertir Já Foi o que me aconteceu Estimados malucos Pedimos desculpa Por esta interrupção Passamos a um breve momento Publicitário Do nosso patrocinador A conversa Segue daqui a instantes Existe uma bebida Que provoca Acontecimentos raros Nem todos poderão tomá-la Só alguns São privilegiados Somersby Tu vais querer prová-la Tu és um gajo fã De jazz Eu curto jazz Mas não tenho A cultura jazzística Pá, sou Sou muito cromo até Mas não tenho muita gente Com quem falar sobre jazz Porque na verdade O meio do jazz É um meio muito hermético E há uma coisa Que tu um dia Podes experimentar Eu às vezes Vou ao estoril jazz Raramente E quando vou ao estoril jazz Tenho uma sensação Que é Nenhuma daquelas pessoas Que está no estoril jazz Existe Não existe Nenhuma daquelas pessoas Existe Nenhuma daquelas pessoas Estão ali É uma projeção Não, ou então Arranjaram figurantes Ou alguma coisa Porquê que dizes São todas pessoas esquisitas Eu nunca as vi Em mais lado nenhum Elas também são capazes De dizer o mesmo tipo Sim, são capazes Dizem de certeza São todas pessoas esquisitas Muito esquisitas Tu olhas para as pessoas E dizes Pai, nunca vi este gajo Nem no supermercado Nem um gajo Que é vagamente Parecido com este gajo Portanto, são pessoas Que estão dentro de casa Ao ouvir jazz O ano todo E saem uma vez por ano Para ir ao estoril jazz São verdadeiros yetis São os yetis do jazz São os verdadeiros yetis São os admiradores do jazz São os verdadeiros yetis E tu curtes todo o tipo de jazz Eu de jazz Tenho assim umas noçõezinhas Os clássicos Os estándares Depois há o free jazz Que é muito esquisito Foi uma evolução Que foi havendo Do bebop E depois o hardbop E depois o free jazz Que já era a loucura Mas foi um bocado ali Na onda dos anos 60 Já muito ácido Lá pelo meio Muito ácido O free jazz Às vezes é uma seca E é impossível ouvir É barulho Mas há umas coisas Do Arnett Coleman E não sei o que É muito fixe Mas na verdade Eu gosto de jazz Bom jazz Não ouço tanto jazz cantado Só ouço para aqueles momentos românticos Porque é bom Quando o gajo está em casa Ou então quando estás Um jantar Por exemplo Um jantar de Natal Que a família Mete-se um jazzinho em fundo Para criar aquele Guia de seleto E bonito Sim E aí se calhar Até voou uma Diana Kroll Que é Já está ali É quase o meio de stream Do jazz Já não é quase jazz Mas De resto Pá Eu sou Por exemplo Miles Davis E Sei lá O Miles Davis Por exemplo Tenho os discos todos Houve uma altura Que tinha dois mil e tal discos E seiscentos Quatrocentos Ou quinhentos Eram de Eram Em vinil Percebes Era mesmo cromim Mas vendeste isso Desfizeste Não Perdi 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 tudo Em divórcios E com gajo Fugi sempre das casas E depois Ficava sem nada Fica com os discos E agora deve ter Pai Dez No máximo Foi muito divórcio Ao menos Ao menos Foi muito divórcio Aí pelo meio Foi Foi Pois entretanto Desisti de fazer coleções E de ter discos Não Tenho os Os essenciais todos Que eu Ainda por cima Consigo fazer Isto De ter aí Talvez uns 250 discos É uma coleção Muito respeitável Jazz Pois ainda tenho O rock E tudo E a pop Eu gosto Jazz Não sou Gosto Há pessoas Que têm uma aversão Natural ao jazz I jazz Mas eu gosto De ouvir O free jazz De facto Não tenho Que é que é tipo Música É É uma coisa Mas assim como Gosto de uma boa Ópera E há pessoas Que não imaginam Que eu gosto De ver um bom Puccini Eu gosto Puccini Com natas Puccini Com natas Não é fácil Fazer puccini Com natas É preciso Ter Nata De frango É complicado Tem a ver Com a alcaparra Com a alcaparra Se fizeres Muito alcaparra Se fizeres Um bocadinho Giringundungo Lembras-te Do Giringundungo O Giringundungo É que dá Aquele aroma Aquele aroma A fafeca A fafeca A as pessoas Estão a inventar agora Estão a inventar Eu tinha que inventar Eu não estava a conseguir Acompanhar Pronto Estás a inventar Nós temos a conversa séria As pessoas estão a acompanhar a conversa Começas a inventar Com termos que não se conhecem O estilo Maluco Beleza Continua na moda Maluco Beleza 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 Beleza